Ola galerinha e estudantes nesse vídeo aqui rapidinho Não liguem a porra do... Na boca É... Hoje vai sair live Acordei agora Acordei porque eu sou black Hum... Hoje vai sair live as duas As duas ó... É... As três ou as duas Não sei mais Fique ligado aí no canal se você não for inscrito se inscreva Hum... 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 Ahn... Ahn... Vejam a live Hehehe Não percam Você deve estar falando assim ó... Não apareceu fazendo evento Só que eu não vou fazer pelo computador Que também não tenho Sou pop Sou pop Mas tudo bem pessoal Valeu Falou E fique ligado em Ligadão Na live Tá ligado É... Meio que há dois Especial Sem inscrito Chegar mais de 200 200 Então vamos lá Valeu, falou e tchau